Tá se auto-sabotando Da inocência dela Da inocência dela E quando eu postar eu te amo E não marcar você Vai doer E vai doer E quando eu posto a foto da barriga E o sapatinho do bebê E vai doer E vai doer Vem com o novo hit do Brasil bebê Mas tanto faz né Agora que você já usou Brincou e abusou Da inocência dela Da inocência dela E quando eu postar eu te amo E não marcar você E vai doer E vai doer E quando eu postar a foto da barriga e o sapatinho do bebê Vai doer Vai doer E vai doer E quando eu postar eu te amo E quando eu postar a foto da barriga e o sapatinho do bebê E quando eu postar a foto da barriga e o sapatinho do bebê